Fala galera, Felipe Adalto da DF Casa Imóveis e eu tô aqui no Esfera, o mais novo lançamento da Tegra Incorporadora. Apartamento de 109 metros, três suítes, duas vagas de garagem. E nesse lançamento existe mais duas plantas, 73 e 80 metros. Mas eu quero te mostrar o porquê essa planta de 109 é a melhor opção do bairro do tatuapé. Realmente é incrível, vem comigo que você vai ver. Música Música Música